O ex-presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, diz que é preciso ter regulação da imprensa. Você sabe o que é regulação da imprensa? Controle. O estado que determina o que a imprensa pode publicar ou não. E você sabe quais são os países que mais regulam a imprensa? Coreia do Norte, China, Síria, Irã, Cuba, Vietnã, Iêmen, Laos, Eritreia, Digibolt, Tukumestão. E você? Quer a regulação da imprensa? Deixe aí seu comentário.